Fala Banzo Gamers YouTube, hoje estamos aqui de volta pra mais um vídeo E dessa vez estamos aqui para mais um Roblox aqui no canal Exatamente, só que antes eu quero pedir o seu like e também a sua inscrição no canal Caso você ainda não seja um inscrito Porque isso é muito, mas muito importante e essencial pra que a gente possa assistir, tudo bem? Então, você já fez isso? Essas coisas? Eu também aconselho você a ativar o sininho das notificações Me seguir lá no Instagram e no Twitter Ah, tá bom, agora vamos logo assistir esse vídeo, né? Ai, Ladybug, Senhor Jesus amado Hoje é o nosso primeiro dia de aula Uh, que legal! Adoro o primeiro dia de aula Conhecer novos amigos, professor Ai, tô ansiosa, não vejo a hora Eu também tô mega ansioso Olha só, deixa eu te falar uma coisa Você não pode me trocar por outras pessoas, tá bom? Eu sou ainda o seu melhor amigo Não, não vou trocar você Só vou fazer novos amigos Ai, eu acho que vai ter vários amigos Um mais legal que o outro Ai, não vejo a hora de conhecê-los Eu também, porque eu sempre tive o sonho de saber aonde Ah? Em um parque de diversões com um monte de gente que eu conheço Ai, é legal, né? Olha só Ai, a gente até pode, depois de fazer amizade Convidar eles para ir nos parques Aham, aquela menina ali, ó Ela tá com sorvete na mão E é muito grandão Nossa, que sorvetão Sim, é um sorvete gigantão Ela entrou já Vamos entrar também Ai Vamos Me deseje sorte Que eu vou precisar Ai Vem cá Ali já tem um quadro com vários recadinhos Dando boas-vindas pra gente Ah, obrigado Legal Aqui tem armário Tô adorando, gente Eu também tô adorando E aqui, deixa eu ver Hum, tem um relógio Aqui são os armários Sim Pra gente guardar os nossos pertences, né? Uhum Caderninho Livro Deixa eu ver a mochila também Porque é muito pesada a minha Nossa, a minha é muito pesada Sabe o que eu lembrei? O que? Eu lembrei que a gente esqueceu uma coisa O que que a gente esqueceu? A maçã do professor Ai, meu Deus E agora? E agora? Será que ele vai odiar a gente por isso? Não sei Vai querer descontar da nossa nota Não Vamos fazer assim Amanhã A gente traz Duas maçãs pra ele Tá Ótima ideia Perfeito Ai, o meu celular tá notificando uma coisa É melhor eu desligar, né? Porque imagina se ele começa a tocar Na sala de aula É, não Não pode Vamos desligar o celular? Tá Já desliguei o meu Tá bom Desligou o seu? Desliguei Então vamos entrar Lá, lari, lara O que é isso? Cadê todo mundo? Meu Deus Só tem um A sala tá vazia Aham Ei Ai, como ele é grande Gente Ai O que? Vocês me acordaram Por que vocês fizeram isso? Hã? Como é isso? Vocês dois Vocês dois me acordaram Vocês não tão vendo que vocês estão No meu horário de cochilo? Saem da sala agora Mas sala de aula não foi feita pra dormir, amigo É Hã, 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 pra mim foi Pra mim foi E cadê o resto do pessoal? Cadê? Eles foram tudo fora Da Foram tudo fora da escola Porque eu mandei neles Por isso que aquelas meninas Tavam saindo Exatamente E todas correndo Ai, não apaga a luz Mas o que você fez? Porque você apagou a luz Porque eu mando nessa sala de aula E se vocês continuarem aqui Coisas ruins Podem acontecer Ah Alguém me ajude Chama o professor Chama o diretor Pera aí Eu vou lavar lá com ele E fica aqui, ó Escondido aqui do lado Eu vou ficar esperando você aqui Tá bom Você vai ficar aí Ai, beleza Então Ei, moço Tu pode ir parando de dormir Ah, ele não vai acordar? Eu vou pegar essa maçã E eu vou jogar na cara dele Que eu não sou obrigado Ele acha que manda aqui Ha, ha, ha Até parece Ha, vou pisar em você Ei Você Não encosta em mim Você acha que é quem Pra fazer isso comigo Tampinha Tampinha Ha, ha, ha Ha, ha Bom Eu me chamo sabe o que Robin Robin Você se chama Robin? Aham E eu tenho super poderes Ah É mesmo, é Você tem super poderes Eu também tenho Olha pra mim Ha, ha, ha Ha, ha Ha, ha Ele vai Vem cá ver uma coisa Aqui, ó Ó, vem ver Olha só A maçã Não, eu peguei a maçã E olha ali ele dançando Dança de novo Deixa eu ver os seus poderes Eu vou mostrar pra ti Meus poderes Aqui, ó Ha, ha, ha Ele dança horrível, né Esses são os seus poderes Eu deixo ele entrar aqui Ele é legal Vocês não Masa Tudo bom, mocinho? Ai, tá Não, vou tacar na tua Vou engolir essa maçã Vem cá Robin, eu tô com medo dele, Robin Ah, ele é louco mesmo Ai, eu consigo parar de dançar Meu Deus Eu acho que ele tá meio doido Não sei Eu tenho certeza Sabe o que aconteceu Com o professor desse local Porque ele não tá aqui? Ah Por quê? É, digamos que Eu fiz ele Parar de andar Ah Ele não vai vir pra escola Por um bom tempo Ai Mas eu não acredito Sabe o que eu vou fazer? Eu vou chamar o diretor O diretor deve estar aqui Ah, não, não O diretor também não vai andar Por um bom tempo Ah, eu vou chamar então Ah Os outros alunos Que ficaram escondidos Os outros alunos Eles aceitaram isso Eles não estão na aula Se tu perceber Eles não gostam de estudar Então vou ligar pra polícia A polícia Tá de greve Ah, tá de greve Meu Deus Eu acho que a gente Não tem saída, Robin Vamos sair daqui Correndo Já sei o que eu vou fazer Peraí Deixa eu pegar aqui Meu celular no bolso Olá, Siri Tudo bem? Estou feliz por estar viva Ah Eu não sei se eu tô feliz não Porque eu acho que eu vou morrer em breve Ah Bom Siri Eu queria saber o que eu faço Quando alguém está me ameaçando Ok Aqui está o que eu encontrei Na internet Sobre o que eu faço quando alguém está me ameaçando Ah Corra muito Saia correndo Você pode morrer Ah Vamos embora daqui Eu não sei mais o que eu faço Eu não sei mais o que eu faço na minha vida O primeiro dia de aula foi horrível Eu estou muito assustada Eu não quero mais saber dessa escola Eu preciso de um beijinho no rosto Obrigado Eu vou dar outro beijo Eu vou jogar essa massa fora Agora vamos Acho que é embora mesmo Vamos sair daqui, Robin Mas nós não podemos Eu quero o meu armário logo E o meu armário vai ser esse e pronto Mas como a gente vai entrar naquela sala de aula O que vocês estão fazendo no meu armário? Ai meu Deus Esse é o meu armário, tá vendo? É o meu Esse aqui é o meu armário, tá louco? É o meu Para de ser encherido Ah é? É teu, ó Que eu vou fazer contigo Se tu dizer de novo que é o teu, ó Aqui, ó Eu preciso falar com a Siri de novo Eu preciso falar com a Siri Ai meu Deus do céu Será que eu falo com ela, Ladybug? Fala com ela Ela pode nos ajudar Siri, olha só Eu preciso te falar uma coisa Ai, pera, pera, Siri Ah, excelente Ela já sabe que a gente quer falar com ela Ele disse que vai me dar um soco Para quem você deseja ligar? Bom, eu estou desejando ligar para uma pessoa Que se chama polícia Ligando para serviço de energia Ok Meu Deus Eu estou ligando de verdade Para com isso, seu maluco Ai, eu não posso ligar para a polícia, não Desliga isso Eu desliguei Moço Eu liguei para a polícia de verdade Mas não precisa me bater, não, tá? Hum, você o quê? Ah, eu liguei para a polícia Eu acho que eles estão ouvindo Vem cá aqui, agora eu vou te meter uma surra Eu vou jogar uma surra aqui Vem, 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 vem Ai, vamos sair daqui, vamos sair, vamos sair Ai, adeus escola Ai, eu não quero mais voltar aqui não Não quero mais voltar Olha só Vem aqui comigo, Ladybug Vem aqui comigo A gente precisa se esconder Vem cá O dia ficou até mais colorido sem ele, né? Ai, meu Deus do céu Eu te confesso Eu estou me tremendo toda Eu também estou me tremendo Muito Eu nunca tive tanto medo na minha vida, Robin Eu também nunca tive tanto medo na minha vida, Ladybug Ele é muito do mal Sim, e além de ser muito mal, ele é muito perigoso Muito, muito perigoso Ele pode até nos matar, Robin Então vamos sair daqui correndo e não voltar mais Vamos para outra escola mudar a matrícula, tá? Vamos, vamos Em outra escola deve ter alguma saída Sim, tchau, vamos E você está? Vem aqui Ai, ai, ai Ai, ai Tô mais calmo Ufa, liberdade